Música 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 Blocumara Catuzie apresentado na avenida no Carnaval 87 de Angatuba Lito Em meio à hora das baianas temos como um dos destaques que com sua fantasia homenageia de forma singela como água em seus tons para que num rito de fé simular a lavagem das escadarias do Mofi. Amém. 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 Já se aproximando do palanque. O Broco Liberdade. Atenção Sueli Melende. Sueli Melende. Pedimos a sua presença aqui ao lado do palanque. Sua irmã pede sua presença ao lado do palanque. Sueli Melende. Carnaval 87 E finalmente para a deleite de Angatuba chegou o Brasil Brasileiro, que a Escola de Samba Liberdade mostra. No auge da euforia, o malandro brasileiro abre o desfile porque o Carnaval é alegria. Obrigado. A Escola de Samba Liberdade está apresentando na Avenida o tema Brasil Brasileiro, mostrando desde o malandro brasileiro até a baena das oferendas. É o bloco Liberdade desfileando na Avenida. Eita! A Escola de Samba Liberdade Os homens se degradiam, se matam por pequenas coisas, sem nunca olhar para o céu, em cujo espaço plena área soberana e livre. É o bloco Liberdade se apresentando no Carnaval 87 de Angatuba. Todo mundo sabe fazer tudo e não se aperta nas dificuldades. Os colindas estão no baralho onde funcionam como qualquer carta nos jogos de azar. Os antigos bobos do rei desfilam aqui representados por... Representado por crianças rápidas, bonitas e coloridas. É o bloco Liberdade no Carnaval 87 de Angatuba. Os antigos bobos do rei desfilam aqui com Arnaldo Simone Eberda. Os antigos bobos do rei desfilam aqui com Arnaldo Simone Eberda. Os antigos bobos do rei desfilam aqui com Arnaldo Simone Eberda. Aqui estão os negros do baralho, as seguras características dos jogos de carpa. Dama Rei Eberda. Dama Rei Eberda. As passistas simbolizam que há de melhor noção do brasileiro. Muito gingado e agilidade. Dama Rei Eberda. Marnaldo Simone Eberda. Agora estão os negros do baralho, as seguras características dos jogos de carpa. Dama Rei Eberda. Apenas só abaixo do as, na campeia do nosso país. É o bloco Libertade no Carnaval 87 de Angatuba, com o tema Brasil Brasileiro. A porta-bandeira tem a responsabilidade de conduzir o símbolo honroso, a bandeira da liberdade. É o bloco Libertade no Carnaval 87 de Angatuba. A bateria é o orgulho da liberdade, bateria campeã que sabe o nosso. Atenas só abaixo do que a liberdade, bateria campeã que sabe o nosso. Atenas só abaixo do que a liberdade, bateria campeã que sabe o nosso. Atenas só abaixo do que a liberdade, bateria campeã que sabe o nosso. Atenas só abaixo do que a liberdade, bateria campeã que sabe o nosso. É isso, a bateria do bloco Libertade. A bateria é o concurso da liberdade, bateria campeã, que sabe gostar, o verdadeiro samba. Atenção, ele, ele é urgente, acaba dele. Atenção, ele, 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 ele. Atenção, ele, 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 ele Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Baiana das Oferendas de Xangô E afinal, fechando com chave de ouro, a liberdade apresenta o mistério das oferendas à rainha do mar A baiana tem obriga, mas se não gostar, voltaram para a praia Ao seu lado, a poderosa figura de Xangô, o deus das provoadas, dos raios e tempestades Como a liberdade apresentou um Brasil bem brasileiro Não podia faltar a referência do Pedro André O joelho está em receber os santos entre os homens É o Broco Liberdade no Carnaval Angatuba 87 Promoção da Prefeitura Municipal de nossa cidade através da Casa da Cultura É o Broco Liberdade no Carnaval Angatuba 87 É o Broco Liberdade no Carnaval Angatuba 88 É o Broco Liberdade no Carnaval Angatuba 88 Porque em terra de Xangô, o Broco Liberdade no Carnaval Angatuba 88 Porque em terra de Xangô, o Borgurbo E a bola pegada para a pele do Cangônia, o Borgurbo E a bola pegada para a pele do Cangônia, o Borgurbo, o Cangônia, o Cangônia No Do Bon� Angatuba 44 É o Broco Liberdade no Carnaval Angatuba 79 E o Broco Liberdade no Carnaval Angatuba Normandum O que acontece sobre a equipe de operação? A equipe de conversa é o que você está vendo. Obrigado.